Esta pílula do Jornal da Manhã é um oferecimento de Sprinter Mercedes-Benz, 100% pra você. A cidade de São Paulo se prepara para o carnaval e taxa de ocupação dos hotéis promete ser alta. Quem conta pra gente é a Nani Cox. O pré-carnaval começou oficialmente em São Paulo neste fim de semana e já deu o tom da folia de 2020. A capital deve atrair 15 milhões de pessoas e movimentar 2 bilhões e 600 milhões de reais durante os quatro dias do evento. Quem vier para São Paulo neste período deve se preparar para grande concentração de foliões, mas não deve passar sufoco para conseguir acomodação. O CEO da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Bruno Omori, ressalta, no entanto, que os turistas do litoral podem enfrentar dificuldades na procura por hotéis. Por outro lado, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo espera prejuízo para o setor. Os estabelecimentos próximos às rotas dos blocos devem observar queda de 50% no faturamento durante o carnaval. A competição com ambulantes, a preferência dos clientes por consumir nas ruas e interdições que dificultam o acesso são os principais motivos para a baixa projeção. Os empresários ainda reclamam de depredações que vão desde as mesas e banheiros até os carros dos clientes. Na contramão, bares e restaurantes longe de aglomerações podem conseguir aumento de 10% a 20% no faturamento. Estabelecimentos que entrarem na onda do carnaval com eventos temáticos também devem lucrar acima do esperado. Estabelecimentos que entrarem na onda do carnaval com eventos temáticos. Estabelecimentos que entrarem na onda do carnaval com eventos temáticos. Estabelecimentos que entrarem na onda do carnaval com eventos temáticos.